8 anos atrás eu comecei o meu projeto Danger, foi meu primeiro projeto, na verdade antes Pô, você era muito novo, velho É, eu tinha 15 anos quando eu criei o Danger Caralho E a minha... eu já tive um movimento com música, assim, quando eu tinha 12, que eu dançava freestep Não sei se vocês conheceram essa febre do freestep, que era tipo um... Eu dançava Rebolation e Heartstar, essa sim, 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 sim O freestep... o freestep foi tipo um Rebolation depois, né? Sim, sim Eu tinha um bonde, até Então, eu tive também, era... o meu era Last Knockout Last Knockout? O meu era Rebolation Vibe Style Era uma crew, né? É, era nós aqui, inclusive E depois dessa crew, eu comecei a dançar e tal, me envolvi com música, porque eu usava música eletrônica, né? Sim Sempre foi música eletrônica freestep, não era um trance Mas se você tentar dançar um freestep com trance, enrola também Ah, eu danço Rebolation direto E aí eu baixei aquele... baixei aplicativo de produção musical, que era o FL Studio na época, que era o mais par da época Só que eu não aprendi, só baixei e tal, fingi que baixei umas músicas prontas, postava e falava que era a minha E não me envolvi com música eletrônica nem produção, aí passou o tempo e tal, 12, 13, 14, 15 anos, aí conheci uns amigos de rave Uma galera mais velha, tá ligado? E aí comecei a dar um migué na minha mãe, falava que ia pra um caso do amigo dormir e ia pra festa Churrasco no sítio Fui conhecer rave, né? Inclusive, primeira vez que minha mãe descobriu que eu tinha ido pra uma rave Que eu postei uma foto, onde a foto tinha a localização Minha mãe clicou e que... Tava no meio do sítio De regata, de óculos no sol Tava onde com esses panos colando ali atrás? Aí era rave, né? Minha primeira rave E aí gostei... Aí na minha primeira rave é a minha história agora de vida, né? De DJ Eu tava lá e tal E tinha um cara que tava tocando, que ele tava colocando uns reggae, mano Com uns psytrance na época, uns rock e tal Me interessei muito, mano Falei, caralho, que da hora E eu nem conhecia a profissão DJ ainda, velho Não me interessava Caralho, que porra é essa? O cara toca lá no meio, mano Isso aqui é da hora, muito louco Comecei a ver o cara tocando, né? O DJ tocando e tal Na época, no dia eu tava com a camisa do Bob Marley Aí passou a rave, né? Curti muito, né? Os amigos do colégio Achei a melhor festa do mundo Quero morar aqui Nunca mais quero sair E tal Nunca mais vou embora Não sei o que E cheguei em casa E mandei uma mensagem pra esse DJ Fui dar uma tietada nele Falei, caralho, mano Você tocou muito, mano Achei o cara Pô, eu era esse cara aqui De camisa do Bob Marley Eu com 15 anos, né? Mostrei pra ele e tal E pirei, mano Na profissão Achei massa dele tá tocando Misturando as coisas E a galera gostando Eu gostando Aí pensei, mano Se eu gostei Esse bagulho da hora Aí falei pra ele Mano, você não ensina Você não é professor, não Diz, sabe que ensina e tal Pra me ensinar a tocar E aí nisso Ele também já Ele não ensinava ainda Mas eu fui o primeiro aluno dele Ele abriu Depois ele até abriu uma escola E tal É um DJ lá de Natal isso Ah, lá é Natal isso É, eu morava em Natal nessa época Esqueci de falar Porque eu fui muito novo pra Natal Sou de São Paulo Quando eu tinha uns 12 anos Eu me mudei pra Natal Com meus pais Com meus irmãos e tal Eu fui morar lá Meu pai foi trabalhar em Natal E fiquei lá até uns 15, 16 anos Pegou praia pra porra, né Nossa, mas eu dei 12 anos lá Imagina as sete coisas Caixara Bom demais, mano Era bom demais Só que aí Comecei a tocar lá Porque lá tem muita festa da hora, mano Nordeste Nossa, festa é grande mesmo Recife, Natal, Bahia Universo Paralelo Tem muita coisa E aí nisso Mandei mensagem pra esse cara E tal Quer me ensinar? Me ensina, beleza E aí nisso Meu pai Na época eu era um tipo Eu sempre fui um cara Meio esperto de escola Assim, mas não gostava de estudar, mano Era recuperação Não queria ir pra aula Faltava aula Não sei o que E meu pai já desesperado O que esse menino vai ser Pelo amor de Deus Vai fazer 15 anos Não sabe o que vai ser O que é da vida Não sei o que E aí nisso Eu cheguei pro meu pai E falei Cara, eu encontrei isso daqui E tal Quero ser DJ É profissão e tal Trabalho, não sei o que Dá dinheiro Pode dar dinheiro Amei e tal Quero ser DJ E aí ele pagou meu curso Ele pagou meu curso Com esse cara Meu pai que ia me deixar Eu fazia o curso Foi uma época muito massa Assim, mano E aí Esse brother me ensinou A tocar Comecei a tocar Nas festas lá E muito novo Eu me Me interessou muito Fazer música, né Produzir música e tal E caralho Ser DJ é da hora Mas lá em Natal Quem se destacava mesmo Era o cara que produzia música Que fazia seu som Tocava seu som E aí nessa época Meu pai ficou desempregado E teve que voltar pra São Paulo Com a minha mãe E aí eu tinha 15 anos 16 anos Tinha acabado de fazer O curso de DJ Mas era menor de idade Morava com meus pais Tive que voltar pra São Paulo Não queria Porque tava começando Nas festas Conhecendo a galera E em São Paulo Eu não conhecia ninguém Não era nada Eu não conhecia nada E aí voltei pra São Paulo Passei tipo uns 6, 7 meses em São Paulo Só que nisso Eu aproveitei pra aprender A produzir Eu falei Ah, em São Paulo Deve ter um monte De produtor musical Nordeste não tinha na época E aí comecei a caçar na internet Quem produzia aqui E aí conheci uma galera Até do noturno Tipo Chama Terra O projeto dele Terra Live Ele faz full on E tal Mandei mensagem também Falei Mano, me ensina a produzir Aí o cara me ensinou a produzir Fiz curso com ele E tal Aprendi a produzir Nisso eu tinha 16 anos Morava em São Paulo Aí cheguei com a ideia Maluca em casa Falei assim Mãe, pai Me emancipa Quero voltar a morar em Natal Já sei produzir Eu sei que se eu chegar lá Vai dar bom Daí nisso Meu pai e minha mãe Me emanciparam Eu fui morar em Natal Sozinho com 16 anos Tipo Voltei pra Natal Minha família ficou em São Paulo Comecei a morar lá No fundo de um quarto Tipo Era uma casa Só que era no fundo do quarto Não tinha grana Não tinha trabalho Dava migué pro meu pai Falando que tipo Lá ia ter festa Ia ter trabalho Cheguei lá Precisei do meu pai Liguei pro meu pai Pai, manda grana Fudeu Não tenho nem pra onde ir Não sei o que E sozinho Minha família Estou de São Paulo Daí fui morar nesse pico Que era um quarto Lá no fundo Tipo Se deram o fogão Dentro do quarto Tipo Muito na raça Eu queria muito estar ali Tá ligado Era um cômodo Realmente Era um cômodo Era um cômodo Daí nisso Eu comecei a tocar nas festas Comecei a ganhar um dinheirinho Era pouco Era 300 conto 200 conto 400 conto Só que já comecei a viajar Tipo Eu era um cara novo Tinha 16 anos E produzia música já Tipo Já sabia fazer meu som Tocava meu som E aí Nisso Meu irmão foi morar comigo Ele falou Ah Quero morar em Natal também Cansei de São Paulo E tal Eu falei Vem A gente racha aqui O cômodo Aí ficou morando Eu e ele Numa cama de casal Com fogão do lado da cama Assim Tá ligado Produzindo música lá mesmo Doideira Nessa época Daí nisso A gente foi pra um apêzinho melhor E tal Começou a se ajeitar E aí Meus vídeos Começaram a bombar na internet Meus vídeos Começaram a bombar na internet E começou a chegar pra cá BH São Paulo E tal E foi nisso que o Vitor me achou Aí eu entrei na season E nisso eu voltei a morar em São Paulo Falei Agora não dá Quando eu começar a viajar Não vai ser de busão Vai ter que ser de avião E tipo Natal Era muito É muito ruim de voo ainda E aí Eu vim pra São Paulo Comecei a morar em São Paulo Eu gosto de fazer músicas rápidas Mas eu Eu curto mais esse lance De tentar deixar o mais perfeito possível Pra mim Assim No meu ouvido Meio que não ficar nada me incomodando Tá ligado Sim Eu digo pra você que hoje em dia na cena Nem precisa tanto Dessa Dessa perfeição Tá Sabe Às vezes tem muito som por aí Que vira hit Que o cara fez rapidão Foi uma ideia rápida Até de muitos artistas grandes Não só da música eletrônica Inclusive músicas minhas Que a gente fez rápido E que terminou dando certo Mas é algo que me prende Sempre me prende Eu sempre me prendo Nesse detalhe E tal Mas não precisa Hoje em dia Qualquer artista pode fazer música Até rápido E terminar vingando muito mais Do que Um artista que perdeu horas e dias Né Dias, semanas Num som E Tá ligado? O gosto do público É muito complexo Né É Tem muitos fatores Que eles Influenciam Nesse Nessa aceitação do público Nessa Sei lá Expansão do som E divulgação do som Tem muitos fatores Muitos Então tipo Não adianta você achar Que ah Vou passar três semanas Na track Que isso aqui vai ser um hit Porque Não é esse o caminho Entendeu? Tipo Tem muitos fatores Que vão fazer Você conseguir fazer Uma música que vingue Né? Sim É que eu acho Que tem muito produtor Também Tipo Que ele não Principalmente Tipo assim O cara Que ele Ele se aprofunda Tipo vai Ele fica lá Dois meses Pra produzir uma track Sei lá Eu não produzo Posso estar falando merda Aqui Provavelmente Tô falando merda Não Pode falar Mas tipo assim Provavelmente For merda Eu digo É exato De repente Tipo assim O cara Ele não quer fazer Um hit Tá ligado? Tipo Ele não tá fazendo A track Na intenção Tipo assim Mano Eu quero explodir Ela Não Ele quer fazer Um som É porque você pode Assim Você tem uma visão Existem muitos hits Que nascem assim Inclusive De você não querer Fazer uma parada Que seja um hit E aquela parada Virar um hit Exato Exato Na hora que você Pega pra produzir Você fala Mano Eu quero fazer um hit Tá ligado? Tem essa parada? Existe Mas O que acontece Quando você Existe Eu acho Dois caminhos Pra você Planejar um hit Eu acho Você pode Tentar fazer Aquilo que você Sabe Que alguém já fez E que virou um hit Independente do estilo Que é aquele caminho Mais fácil Que você acha Que você vai fazer E vai fazer um hit Que nem sempre acontece Por já ser algo Que é muito parecido Com outra coisa Que virou um hit E tem o caminho Também de você Não copiar ninguém Mas você saber O que funciona Um vocalzinho Junto no drop Ou Enfim Um drop Alguns fatorezinhos Então existe isso De você sentar Ah vamos fazer um hit Bora fazer um hit Tentar fazer um hit Pode acontecer Como pode não acontecer Mas existe Se a galera Pensar nisso Sim É quando eu falei Que o cara não pensa Em fazer um hit Porque por exemplo Ele Alguns artistas Eu acho Não existe Faz a track Ele não pensa assim Eu vou fazer essa track E ela vai ser um hit Eu acho que ele faz assim Eu vou fazer mano Uma qualidade foda Pra caralho E se tiver que ser E se virar um hit Da hora Se não virar Ah mano Foi um bagulho De qualidade foda Tá ligado Tem algo que eu aprendi Até com o neto Do Mandrágora Que ele fala que Ele já falou pra mim Inclusive Eu acho que ele fala Isso pra muita gente E numa das vezes Que a gente viajou aí junto Ele falou isso pra mim Que tipo mano Faz 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 as track Vai soltando Faz as track Vai soltando De 100 track Você fazer Uma vai ser hit E você não vai nem planejar Entendeu E é muito o que acontece Com o Mandrágora Ele é um cara Que ele lança muito som Todo dia ele tá lançando Um som novo no Youtube Ou ele tá fazendo Alguma coisa diferente E ele tem muitos hits Entendeu Tipo Ele é desses que mano Tá fazendo som Vai com seu coração Se entrega Eu penso muito nisso Hoje em dia Faz do jeito que você Acha que tem que ser E que se aquilo For pra ser um hit Vai ser um hit Não vai ser tipo Algo que você fez na track Que vai dizer isso Tá ligado Então ele fala muito isso Faz 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 Que de 100 em uma vai ser Mano isso é muito da hora Tá ligado Puta visão mano É uma visão foda Porque é verdade Tá ligado Assim um exemplo Totalmente besta Não é aquilo O futebol Tá ligado Mano O que que o time Tem que fazer Pra fazer gol Chutar Chutar Você tem que arriscar Tem que arriscar É a mesma coisa Foi o que eu falei É um exemplo Totalmente besta Mas Se você for ver Encaixa Encaixa em tudo isso daí Esporte Financeiro Vai finalizando suas ideias Suas tracks Tudo mais Uma hora Entra muito Uma hora Uma vai estourar E você não vai nem Tipo Ter planejado É É meio que tipo assim Se ele pegar 100 músicas dele E ele Tentar ver a porcentagem Ali de quantas Viraram hit Quantas Ultrapassaram Um milhão de plays E ele vê que Sei lá 20% 15% Ou seja Ultrapassou essa marca Ou virou um hit Então se ele fizesse 100 tracks Sempre 100 100 100 15% daquelas tracks Na probabilidade Vai ser uma track Que vai vingar Que vai ser um hit Então tipo A intenção dele É fazer assim mano Porque 15% daquelas É Necessariamente vai virar um hit Entendeu Isso eu acho muito da hora Tá ligado Eu valorizo pra caralho E aí pode subir Essa probabilidade Como pode descer Então a intenção É bater aquela 100 Sempre Tá ligado E é isso O cara faz isso no futebol Como você falou Tipo assim Um time que Às vezes nem sempre é o que ganha É o time que chuta 100 vezes Mas na 100 ali Se você tirar a média Do time Você tem uma probabilidade Grande de fazer gol ali Tá ligado E aí depois Nessa linha de carreira O Dangerzão brabo Chegou aonde Na grande Season bookings Season bookings Que essa semana Ajudou muito Tem ajudado muito A gente É quase uma semana Season bookings É quase Danger e Vegas Aí brabo É 50% É então Inclusive a minha história Com eles foi muito engraçada Que tipo Eu morava em Natal Na época Morava no Nordeste E eu tava num dia Que meu computador Tinha quebrado Eu tipo Tava indo Consertar o computador Num shopinho Desse de cidade Desse shopinho Galeria de rua Sabe E aí eu tava lá E tal Beleza Deixei meu computador Tava voltando Voltei pro carro Tava com um amigo E nessa época Eu tocava muito No Nordeste Tipo Tava começando Projeto E Recife Aí Liquid Sky Essential As festas grandes Lá de Recife Natal Bug Não sei o que Delirio Blá 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 Organic Daí O meu som Meio que chegou De uma certa forma Pra cá E eu morava em Natal Na época Por causa dos vídeos E não sei o que E Facebook Na época bombava Então o vídeo Viralizava Dava muita view E aí chegou pra cá E aí meio que chegou No ouvido do Victor Assim né Que é o Um dos Que é o dono né Hoje em dia Fundador da Season E ele Me ligou E eu tava no carro E tal Tava puta Tava consertando Computador e tal Me liga um número De Belo Horizonte E eu Ué mano Eu lá em Natal Ilhado Vivendo aquele meu mundo Lá e me ligou No número do Belo Horizonte Era o Victor Aí a gente Trocou uma ideia Rápida ali e tal De marcar uma reunião E ali foi nascendo A nossa história Assim juntos Da Season Danger E eu me lembro Bem do dia Assim que foi muito Mano O número de Belo Horizonte Aí quando eu atendo É o Não é o Victor Fala Bela aqui Aí eu O Victor Fala Bela aqui Já comecei a trocar ideia E tal Foi bem Foi muito marcante Assim Eu me lembro até hoje Eu me lembro até hoje Eu me lembro até hoje